Eu tô com a raiva tão grande de Lula, que se eu pegar naquele escunhão, rei murcho, viu? Já já vai chorar três dias com três noites, minhas compras da Xem chegou, fui taxada. E não consigo entrar no correio que dá tudo inválido, tudo inválido, inválido, vai ficar Lula, essas compras não chegar. Eu não tô normal não, gente. Uma unha com a mão bonita, ó Lula, eu vou apagar e quando essas unhas chegarem, eu vou dormir na porta da sua casa pra eu dar uma rasgada no seu boga. Pra tu largar de ser besta, que fica só engolindo e tapando a venta dos bestas. Aí pra que uma pessoa quer quatro televisão, pergunte quantas ouvidas ele tem, pergunte quanto celular tem, pergunte na casa dele quantas televisão tem, quer dizer que vocês podem ir ou não, Lula, é unha. É unha, rapaz, eu comprei minhas unhas, ó. Sabe por quê? Eu não tenho dinheiro, pai, na manicure não, miséria, por isso que eu compro jacete.